Aplausos pra Caju e Castelho! Olá! Olha aí Cajuzinho, mulher de amigo meu! É instrumento musical meu filho! Já perdi muito amigo por causa disso! E eu também! Mulher de amigo meu! É instrumento musical! Trato carinhosamente, delicadamente, é de sete e tal! Trato carinhosamente, delicadamente, é de sete e tal! Que padre esse! Que é isso eu mudeio! Mulher de amigo meu! Pra mim é pandeio! Mulher de amigo meu! Pra mim é pandeio! Eu vou doidão e meto a mão! Eu vou doidão e meto a mão! Vamos simbó! Que padre é esse! Que é isso eu mudeio! Mulher de amigo meu! Pra mim é violão! Mulher de amigo meu! Pra mim é violão! Eu vou sem medo e medo do dedo! Eu vou sem medo e medo do dedo! Mulher de amigo meu! Mulher de amigo meu! É instrumento musical! Trato carinhosamente, delicadamente, é de sete e tal! Trato carinhosamente, delicadamente, é de sete e tal! Que padre é esse! Que é isso eu mudeio! Mulher de amigo meu! Olha, mulher de amigo meu! Olha, mulher de amigo meu! Pra mim é trombone! Vixe! Mulher de amigo meu! Pra mim é trombone! Eu tô maluco e medo da boca! Eu tô maluco e medo da boca! Eu tô maluco e medo da boca! Que papo é esse! Que é isso eu baracho! Mulher de amigo meu! Pra mim é contrabaixo! Mulher de amigo meu! Mulher de amigo meu! Pra mim é contrabaixo! Eu toco em cima e toco embaixo! Eu toco em cima e toco embaixo! Mulher de amigo meu! Mulher de amigo meu! É instrumento musical! Trato carinhosamente, delicadamente, é de sete e tal! Trato carinhosamente, delicadamente, é de sete e tal! Que papo é esse! Que é isso eu mudeio! Mulher de amigo meu! Pra mim é recorreco! Mulher de amigo meu! Pra mim é um recorreco! Eu relo, eu relo e passo um pé! Eu relo, eu relo e passo um pé! Ai! Que papo é esse! Que é isso eu justino! Mulher de amigo meu! Pra mim é violino! Mulher de amigo meu! Pra mim é violino! Eu viro a cara e metavara! Eu viro a cara e metavara! Mulher de amigo meu! É instrumento musical! Trato carinhosamente, delicadamente, é de sete e tal! Trato carinhosamente, delicadamente, é de sete e tal! Que papo é esse! Que é isso eu justino! Mulher de amigo meu! Pra mim é violino! Mulher de amigo meu! Pra mim é violino! Eu viro a cara e metavara! Eu viro a cara e metavara! Mulher de amigo meu! Gr infectado! É instrumento musical! Trato carinhosamente, delicadamente, é de sete e tal! Trato carinhosamente, delicadamente, é de sete e tal! Trato carinhosamente, delicadamente, é de ser vital